Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um teste aqui no canal, dessa vez com o modelo Galaxy GTX 1650 Super EX Black One Click OC. Eu trouxe o unboxing nessa placa aqui no canal, hoje a gente vai ver um pouco do desempenho dela, estabilidade, temperatura, em conjunto com o Ryzen 5 1600 AF, um CPU de 6 núcleos, Zen Plus 12 nanômetros, basicamente um 2600 com menos clock, fez bastante sucesso aí no Brasil recentemente, com 16 GB de memória em Battlefield V, vamos lá conferir o teste. E a guerra tá rolando aqui pessoal, aço retorcido, um dos mapas mais pesados do Battlefield V, vamos começar o nosso teste de explosão, que é um momento similar quando você se depara com um tanque, acaba tendo muita coisa aí na sua tela, rodando aqui 89 quadros. caiu pra 61 quadros, então a placa ainda segura, segundo 60. Estamos rodando nesse momento aqui com os gráficos em resolução Full HD e qualidade gráfica, tudo no Ultra, é o PUR7 Ultra, DirectX 11. E esse aqui é um teste pessoal, que eu vou tanto comentar sobre o processador, quanto a placa de vídeo. Você vê que tá usando bastante memória RAM ali, dependendo da quantidade de memória RAM que você tem, o jogo vai alocando, tá? Então esse tipo de coisa acontece. Mesmo quando a gente faz teste com 8 GB de memória, o jogo consegue rodar com 8 GB, eu já trouxe vídeos mostrando isso pra vocês, mas realmente a RAM tá um pouco elevada ali, embora estamos com 16 GB não é um problema. Bom, sobre o processador em primeiro lugar, pessoal, 1600 AF, muitos de vocês já conhecem, um CPU bastante interessante, especialmente no ano passado, quando ele apareceu no mercado, ele custava 499 em promoção, 530, 540 reais, vivia alterando o preço. Eu comprei em março desse ano por 569 reais, e essencialmente, pessoal, nós temos aqui um CPU que recebe o nome da primeira geração, 1600, mas o final dele, o AF, indica que ele é um CPU de uma geração posterior. Ele foi feito em um processo de litografia mais avançado, nos 12 nanômetros, ao invés dos 14 nanômetros da primeira geração, e ele recebeu todos os benefícios que a arquitetura Zen Plus trouxe, por exemplo, um clock boost mais eficiente, vocês podem ver que ele trabalha além do clock boost dele dos 13-400, o CPU também recebeu melhorias de PC, controlador de memória, enfim. Então, em todos os aspectos, é um CPU mais rápido em relação ao 1600 original, que já era interessante, que já fazia sucesso. E pelo preço que esse CPU era vendido, realmente era bem competitivo, porque você tinha ali só o i3 900F por 500 reais, que era quase o mesmo preço. Nossa, parecia um cara aqui sentado, ó. Era quase o mesmo preço, só que o i3 era um quadro core, então em jogos multiplayer assim, ele passa mal, ele tem dificuldades, como eu já mostrei pra vocês. E agora, pessoal, a situação mudou, né? O CPU ficou bem mais caro, subiu, tava 799 reais. Vira e mexe, acabou, faz promoção. Esse CPU só é vendido na Kabum, tá, pessoal? Exclusivo deles lá. Então, há um mês atrás tava 620, depois subiu. É aquilo que eu sempre falo pra vocês em qualquer tipo de produto. Se você percebe que o preço tá fora do normal, espera a promoção. Espera dar uma melhorada, né? E aí, com o preço dele subindo, a gente começa a olhar pra outro processador, que é o Resin 3 3100. É um CPU que, sim, tem menos núcleos. É um CPU de 4 núcleos, 8 threads. Mas ele é um CPU que tem uma arquitetura melhor, o Zen 2. A mesma do Resin 5 3600, 3700X. Então, por mais que ele tenha 4 núcleos, 8 threads, o 3100 consegue entregar mais quadros que o 1600 AF. Eu vou deixar um vídeo aparecendo aí pra vocês, um comparativo que eu trouxe, aonde vocês podem ver claramente, lado a lado, e também nos gráficos, que tem jogo que chega a ser 10%, 15%, tá? Porque o CPU é mais eficiente. E aí, você escolhe o que parece melhor pra você, mais núcleos, mais threads, mais FPS. Eu ainda recomendava o 1600 AF por conta do preço, ele era mais barato, mas o 3100, chegando a 700 e pouco, que é o mesmo preço do 1600 AF, me parece uma solução interessante. E eu já vi promoção no 3100 aparecendo aí por 650 reais. Eu até compartilhei na fanpage do canal a sua promoção. Enfim, aí você decide o que te parece melhor. A vantagem do 1600 AF é que por ter mais núcleos, em teste de renderização, ele ainda se sai melhor que o 3100. Por mais que tenha uma arquitetura Zen Plus, anterior, de segunda geração, ele ainda se sai melhor porque tem mais núcleos. Mas se você busca aí altas taxas de quadros, o 3100 dá um boost, um boost, né? Um boost, enfim. Ele dá um up a mais em relação ao que o 1600 AF oferece. Mas é aquilo, pessoal. Pra quem já tem o 1600 AF, é um excelente CPU, dá pra você manter, tá? O CPU roda muito bem. Gosto pra caramba dele, cara. Tanto é que eu comprei ele, né? Acho que tem um bom motivo pra eu ter comprado. Enfim. Então, observe que o boost dele é 3.4, ele roda um pouquinho acima, a temperatura tá muito baixa, sim. Mas porque eu também estou usando um watercooler de 240mm, que é o padrão aqui da bancada do canal. Você pode colocar ele no cooler box, que ele roda, tá? Não vai ficar tão frio quanto aqui, mas vai rodar, tá bom? Tem um teste aqui no canal, o primeiro vídeo que eu recebi esse processador, eu fiz o teste no cooler box pra ver como é que ficava a temperatura. Pessoal, vamos então fazer o teste no low, aliás, subir a resolução aqui, vamos diminuir a qualidade gráfica, deixar os gráficos no mínimo, tomei um balaço aqui de um sniper, né? Gráficos com o preset baixo, pra gente ver até onde o CPU consegue chegar, tá bom? Agora falando um pouco pra vocês sobre a placa de vídeo. Bom, muitos de vocês já conhecem a GTX 1650 Super, é uma placa lançada no final do ano passado, tem um desempenho bastante interessante pra quem quer rodar hoje os gráficos, os jogos em Full HD. Já morri, já, o cara me viu primeiro. Ela vai ter uma performance hoje muito parecida com a GTX 1060, ela tem mais memória que a 1060 de 3 GB, ela tem 4 GB, e tem menos que a de 6 GB. Mas ela tem uma vantagem de, por ter uma arquitetura turning, tem jogos que estão se beneficiando de recursos exclusivos dessa arquitetura, e você chega a ver ela entregando mais desempenho do que a 1060 de 6 GB, mesmo tendo menos memória. Então, a memória é importante, sim, mas recursos da arquitetura também contam. E aí vem sempre aquelas perguntas de sempre, Lucas, eu pego uma placa de 4, eu pego uma placa de 6. Vocês estão vendo que dá pra você rodar perfeitamente os jogos atuais com uma placa de 4. Sim, tem jogos que você vai ficar restrito, tem jogos que você vai precisar reduzir um pouquinho as sombras ou a textura? Sim, isso acontece, pessoal. Mas são poucas exceções. Geralmente, jogos que exigem mais de 4 GB de VRAM, você reduz um pouquinho a sombra, tira a sombra do outro pro alto, tira a textura do outro pro alto, você já reduz a VRAM e continua usando a placa, tá? E, lógico, você tem opções com 6 GB, por exemplo, a GTX 1660 e a 1660 Super. São boas placas também, já trouxe diversos reviews e comparativas dessas placas aqui no canal. Então, é uma boa placa de vídeo sobre o modelo da Galaxy, vai ter o review completo aqui no canal, já tem o unboxing. Vocês estão vendo que a placa trabalha com uma boa temperatura, é muito parecido com outras com outras placas com o mesmo chip, com duas fãs, né? No máximo ali, ela pega por volta de 70 graus, 75 graus, seria o máximo no teste de estresse. Dependendo do game, ela vai ficar um pouco abaixo, como agora, não está usando tudo da placa de vídeo, porque o CPU não consegue destruir tudo que a placa pode nos entregar, a temperatura fica um pouco mais baixa, tá bom? É um modelo silencioso, um dos mais baratos, e lógico, quando a gente fala em barato, hoje em dia, tudo está muito caro por conta da pandemia, do dólar, né? Então, essa placa de vídeo que você encontrava antigamente na casa dos 900, 850 reais, hoje você já acha por 1.250, 1.350, eu não lembro os preços exatos, mas subiu bem. Infelizmente, é o que tem, pessoal. Se você tem um hardware legal e você consegue manter, mantenha, se você está procurando um hardware para você jogar, Lucas, eu uso um PC muito velho, eu não consigo esperar, preciso tanto para jogar, para trabalhar, para streamar, enfim, o que você queira fazer aí? Olha o cara deitado aqui, brincadeira, toma aí, morre. aí você espera promoções, é o que eu sempre falo, sempre está rolando promoções no mercado, só você ficar de olho e tentar achar uma placa interessante que atenda as suas necessidades, tá bom, pessoal? Bom, eu vou entrar aqui, bom, a gente tomou quase tudo praticamente, só a F está caindo, deixa eu entrar na F para segurar a bandeira aqui, estamos brigando com os caras aí, agora o ticket deles vai começar a despencar, deve ter alguém para cá, enfim, então é uma placa legal, no review vocês vão ver todas as limitações da placa, mas já aviso para vocês que mesmo no teste de estresse a temperatura não fica tão alta, fica na casa dos 74 graus, mais ou menos, 75 no máximo, a construção é simples com foco e placa de entrada, esperei ele descarregar o pente e virei nele de novo, dominamos? Tem mais um? E aí, sobre o teste agora combinado, CPU e GPU, vocês estão vendo que o kit é bacana, roda bem, a placa de vídeo tem boas condições de rodar todos os jogos atuais, o CPU, observa que ele não vai instruir a quantidade máxima de quadros que a placa pode oferecer, ele ainda é um Zen Plus, segunda geração, mas ele roda bem, está rodando a mais de 100 quadros, se você é aquele cara que realmente busca o 144, Lucas, eu quero isso, eu comprei um monitor assim, tal, parte para um CPU de terceira geração ou um CPU Intel equivalente, um 9400, um 10400, você vai rodar muito bem, tá? Ou um 10100, ou um 3100 também, que são os quadro core, só que de nova geração, também rodam bem. Mas se você só quer rodar, por exemplo, a 60 quadros, uma taxa de quadros bastante decente já, ou a 100 quadros, como vocês estão vendo aqui, você vê que esse CPU dá conta do recado. ele vai valer a pena se o preço cair, no preço atual hoje dele eu não recomendo, está muito caro, muito acima do que a gente comprava há um tempo atrás. E se for para você pagar o mesmo preço que um 3100, eu pegaria o 3100 mesmo. Sai da frente, carão! Limpamos a torre já. Tá bom, pessoal? Enfim. Vamos rodar um pouquinho aqui. O cara está escondido ali na cerca, ó. Mataram o cara já? Vamos ruxar nessa A aqui. Tem um tanque lá na frente. Tem um cara correndo aqui. Morri dos dois lados. Eu gosto de trazer gameplays para vocês de vez em quando, assim, o único jogo para a gente poder bater um papo porque eu posso ficar mais tempo livre para conversar, para explorar diversas situações. Pessoal, antes que encerre o mapa aqui, e na verdade está quase encerrando já, nós vamos subir a resolução. Vamos ver até onde a plaquinha vai. Será que ela tem condições de rodar 1.640p? No low ela vai ter, com certeza, né? Isso não vai ser um impedimento para a gente. Mas, de repente, sei lá, acho que o ultra vai ficar pesado para ela. Vamos colocar 1.640p gráficos alto. Será que ela faz pelo menos 60, próximo disso? Ó, já chegamos no teste de fogo aqui, explodindo tudo, ó. Você vê que ela fica em 60. Olha aí que plaquinha interessante, cara. Ela acabou, cara. Rodando em 64, 1.540p alto, um jogo recente como o Battlefield. Aqui tudo bem, não é de 2020, mas é o mais recente da franquia, né? Vamos aqui para o meio da floresta. Aqui você vê que, opa, muita sombra, vegetação. Parece que deu até um artefato na tela ali. Ou foi uma impressão aqui. Aqui já ficou complicado para ela, pessoal. É isso que é legal de testes mais longos. A gente pode explorar e ver as coisas. Vamos colocar em médio. Médio, eu acho que ela faz. Médio, ela já fica melhor já. Aí, ó. Em cenas pesadas aqui para a placa de vídeo. Estou metido de dois aqui. para você ter um amigo meu camperando ali. Então, realmente, o foco da placa é o Full HD, tá? Dependendo do jogo, você pode até subir um pouco a resolução como a gente subiu aqui, mas é aquilo. É uma placa de entrada com 4 GB de memória. O foco dela é mais esse daqui. Resolução Full HD, alto, ultra, taxa de quadros em 60, ou um pouco a mais que isso, tá bom? Aqui no canal já tem o review do modelo da Gigabyte, já tem o review do modelo da Game World, e aqui nós temos o terceiro modelo, Galaxy. Em breve vai chegar o modelo da Colorful também, do Alpha, tá? E aí, nos reviews das placas eu vou trazer um comparativo de temperatura, porque é o comparativo que realmente importa, porque a performance entre modelos diferentes é muito parecida. Tipo, a Galaxy versus Game World versus Asus, cara, é muito parecido o desempenho. Hoje em dia não tem mais essa diferença. Antigamente você tinha placas, às vezes tinha uma diferença legal de clock em relação a outra, hoje em dia não, cara, as GPUs estão tão eficientes que o GPU Boost 3.0 já trabalha no clock, sempre bem alto, bem acima do típico, né? Aqui vocês estão vendo agora a temperatura que eu falei para vocês que a placa chega, né? E um teste um pouco mais pesado que é o momento onde a gente está usando 98% da placa exatamente em 1440p, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais um gameplay rápido aqui. Fica à vontade para comentar o que você achou, as suas sugestões de testes, se vocês querem ver mais testes do 1600AF no preço atual dele, vocês acham que é interessante, comente aí, de repente, com uma outra placa de vídeo, né? Ou vocês querem ver essa placa de vídeo de outros jogos, com outro processador também, comente aí o que você acha, tá bom? Um abração e até mais. o que vocês acham? O que vocês acham?